Agora esse mundo é meu Agora esse mundo é meu Agora... Você não canta? Partispei do coral da minha escola durante muitos anos Não sei o que você fazia lá, mas eu te garanto que cantar não era Sempre me disseram que eu sou afinado Eu também sei caminhar, mas é por isso que eu vou correr uma maratona Não pretendo correr uma maratona? Eu me contento em aperfeiçoar um pouco a minha técnica Mas só se pode aperfeiçoar o que se tem Você deve ter ouvido alguma história por aí Que história? Não vai nenhum segredo, todo mundo sabe Ah não, mas eu não vejo o Dani faz muito tempo, desde a época do sagrado É verdade, você me disse, vocês estudaram no mesmo colégio No mesmo colégio, mas não na mesma classe, ele era mais novo que eu Mas a gente estava junto no coral Vocês eram amigos? Não, não, a gente não se falava Ele era barítono e eu tenor Sabe como é que é cada um na sua, né? Ele tá bem? Ele morreu Sinto muito Obrigado Eu posso perguntar de quê? Foi um acidente Sério? Sim De trânsito? Não, então foi um acidente Foi, foi exatamente nessa época Eu lembro desse dia, esse dia todos os corais das escolas católicas estavam lá na catedral Porque a gente ia cantar pro bispo E cadê você na foto? Eu tô aqui, ó Eu demorei um pouco pra crescer, eles sempre me deixavam no fundão Olha, olha essa aqui Todos os garotos estão no claustro, tá vendo? Gente, que loucura ver essas fotos Parece que faz mil anos Essa sempre me chamou atenção Olha, todos estão muito sérios Mas o Dani não, o Dani tá rindo Eu lembro desse dia, a gente tinha acabado de receber um castigo aqui Porque a gente apostou pra ver quem é que tinha coragem de entrar na sacristia e roubar o vinho da missa É claro que pegaram a gente, né? Mas por que é que o Dani tá rindo? Porque ele bebeu todo o vinho pra esconder a prova do crime Sabe que uma vez, uma vez foi uma tia me visitar no hospital Uma tia que eu praticamente nunca via, sabe? Mas quando ela me viu, ela chorava tanto que parecia até que tinham cortado as suas próprias pernas Aí eu lembro que eu disse pra ela que o que realmente ia me fazer melhorar era a água benta de Lourdes Você mandou sua tia pra França? Uma mulher devota, né? É refrescante Água de Lourdes? Não Isso Falar com quem esteve lá O céu está chorando Alguém roubou o sol As nuvens voltaram Alguém roubou o sol Nada parece alegrar seu coração Mas no horizonte sempre há uma canção A andorinha que volta à sua casa A andorinha que voa e traça no céu Por que você cantou assim? Assim como? É a andorinha que um dia se foi e vem te beijar Ué, não é assim? Não O correto é em volta pro mar Não, mas isso é na primeira parte, eu cantei A segunda é vem te beijar Não, não, você está enganado Primeira, segunda parte é sempre igual Mas me ensinaram assim Quem te ensinou? A minha mãe, eu já disse É impossível Por quê? Por que só eu mudava o final da canção? Eu só fazia isso quando o Dani era pequeno Porque um dia eu errei a letra E eu sou engraçado E desde essa época a gente sempre cantou assim Ela é a andorinha que um dia se foi e vem te beijar É impossível que a tua mão Não foi ela, não é? Responde Não Não foi ela Foi o Dani Como assim foi o Dani? Faz muito tempo que ele me ensinou essa música A gente ainda estava junto no coral E a tua mãe? Era mentira Como mentira? E a cerimônia que vocês vão fazer pra ela? Vai ter uma cerimônia no dia 12, sim Mas não é pra homenagear a minha mãe Os meus pais tão bem Pra quem é então? Pra quem a senhora acha que é? Eu sinto muito que a senhora tenha ficado sabendo de tudo desse jeito Que a senhora tenha me conhecido assim Eu preferi ir pouco a pouco pra gente se conhecer melhor Foi por isso que eu insisti tanto com as aulas Você me enganou esse tempo todo Vai embora daqui Sai da minha casa Sai da minha casa Sai da minha casa Meu Deus do céu Não Eu não sabia como fazer isso Eu não podia chegar aqui na sua porta E despejar tudo Fora daqui Nada parece alegrar seu coração Mas no horizonte sempre há uma canção A andorinha que volta à sua casa A andorinha que voa e traça no céu A andorinha que se foi um dia Mas volta pro mar